Música Para louvar, agradecer, quem te seja adorar, Deus te abençoe, ao Senhor, ao Senhor, para louvar, agradecer, quem te seja adorar, Deus te abençoe, ao Senhor, para louvar, agradecer, quem te seja adorar, Deus te abençoe, ao Senhor, para louvar, agradecer, quem te seja adorar, Deus te abençoe, ao Senhor, todos te abençoe, ao Senhor, while my 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 God,